Rádio Mais FM, Tombos Integração, nosso web rádio, canal do Paulo Barbosa, dominando todas as redes sociais. Aqui ao lado do Rafael Guanais, mais um paulista, brilhando aí na frente do Tombense, e não brilhando por acaso, a sua chegada e a saída de nove jogadores, sendo seis titulares. E você vem administrando bem essa situação e essa viagem, né Rafael? Dois empates preciosos em gramados irregulares e nós conseguimos voltar no G4. É, foram dois pontos importantes. Esse fator de montagem e remontagem constante da equipe também é uma realidade que a gente vem enfrentando e contribuição de todos, de jogadores de direção e equipe técnica, a gente vem conseguindo tomar boas decisões no sentido daquilo que vem sendo a construção da equipe. Então, em busca sempre dos resultados que possam nos dar esse objetivo inicial de classificação. Então, trouxemos para cá agora uma maior quantidade de jogos dentro de casa e a gente sabe da força e a gente quer fazer realmente valer o nosso mando. Então, estamos num momento crucial da competição e a gente espera, sabemos que estamos bem preparados e com a expectativa de que a gente consiga, no sábado, fazer um grande jogo e ser superior ao Manaus e continuar nessa caminhada em busca dos pontos necessários para que a gente possa atingir os primeiros lugares ou, no mínimo, que a gente possa atingir a pontuação necessária para a classificação. Tá certo, Rafael. A logística em si, acho que é um adversário a mais para o Tom Benz. E como você vai ter três jogos em casa, nove pontos somados, daí a classificação sai aí, você acha? Hoje com 19 mais 9, vou ligar para Manaus, para o pessoal, para a gente dar uma combinada nos três pontos aqui em casa para ver se a gente consegue negociar um pontinho com o Botafogo lá também, a gente tentar chegar perto de 11, mas a gente sabe que pela quantidade de empates que tem no grupo, e a gente acredita que 28, 29 já é uma pontuação que possa dar classificação. Então, a gente realmente está com a possibilidade real dentro desses jogos dentro de casa que podem, no mínimo, nos aproximar demais, né? Então, sabemos a dificuldade que, por exemplo, vamos jogar contra o líder em casa, depois a gente pode pegar o Santa Cruz que está brigando contra o rebaixamento. A gente sabe das dificuldades que são, que é um grupo extremamente competitivo, uma competição muito difícil, a logística, sim, é um adversário, e mesmo assim, os esforços, ressaltar os esforços que são feitos internamente aqui para que a gente possa ter a cabeça boa e o corpo bem descansado para ter desempenho, e mesmo assim a gente enfrenta outros N fatores que são, como eu já falei, incontroláveis, mas dentro dos nossos domínios a gente precisa realmente fazer a nossa parte, a gente quer muito isso, está todo mundo focado somente nisso, nesse jogo contra o Manaus e nas possibilidades reais que nós temos de classificação, desde que a gente realmente consiga ter merecimento e fazer a nossa parte. Interessante. Você vai enfrentar a pior defesa do campeonato, mas também é o melhor ataque. Como é que você administra isso? E a sua preocupação? Eu sou preocupado por essência, né? Então, o treinador geralmente é um cara preocupado e às vezes em excesso. Ao mesmo tempo, eu sinto muita confiança naquilo que nós estamos fazendo. no crescimento da equipe, eu confio muito, por exemplo, no nosso gramado. O fato da gente ter um campo bom para jogar, da gente estar habituado dentro dos nossos domínios, de implementar aquilo que a gente realmente vê, ou aquilo que a gente vem sistematicamente repetindo e construindo no modelo de jogo, que em alguns campos a gente realmente fica impossibilitado de fazer com excelência. Então, a preocupação é justamente em relação àquilo que a gente vai conseguir ter como desempenho. Então, isso que a gente realmente consegue, entre aspas, controlar. E em relação ao Manaus, a gente vai estar bem preparado também para neutralizar. Agora, mesmo sabendo o que vem de lá, mesmo tentando o máximo construir daqui, a beleza do jogo é justamente a imprevisibilidade. A gente, infelizmente, infelizmente não, felizmente, a gente não sabe o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa expectativa de que a gente vai conseguir lidar com os momentos do jogo, com as decisões que precisam ser tomadas e que a gente possa, na verdade, ser mais eficiente. Defender de uma forma que impossibilite o ataque deles ou os contra-ataques, que, na verdade, são a maior força da equipe deles, e, ao mesmo tempo, conseguir atacar as brechas que a equipe deles dá para que a gente possa ter sucesso. Então, a palavra, na verdade, é ser uma equipe equilibrada, mais uma vez. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Sorte, felicidade. Que Deus abençoe esse jogo contra o Manaus. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Que seja uma tarde inspirada e inspiradora para nós, para todos nós. É importante para todos aqui que trabalham, para a cidade de uma forma geral. Então, ciente da responsabilidade e, ao mesmo tempo, confiante de que nós vamos ter as ferramentas necessárias.